Boa tarde galera do canal, eu estou aqui na Barra Norte, do lado da Roda Gigante da Big Wheel e eles estão começando aqui o trabalho para a extensão da areia da praia, como vocês já sabem aqui vai ter a extensão, eles vão aumentar a areia da praia, porque faz sombra cedo, não tem muito espaço de areia então eles estão começando as obras aqui galera, aí tem a Roda Gigante ali do lado, maravilhosa vou dar uma filmada aqui para vocês verem, eles estão começando agora esse trabalho eles vão trabalhar com tubulação, essa tubulação é que vai passar areia eu não sei direito, mas não sei se eles vão pegar areia da praia, ou se essa areia vem de algum lugar, não sei sou meio leiga nisso aí, mas eles começaram, deram início nisso semana passada e aqui tem o deck, vocês estão vendo ali, ali é o deck da Barra Norte, que é novo também aqui e vai ficar muito legal a praia, ela vai ficar bem extensa agora, vai ter bastante sol durante o dia todo praticamente e vai ter bastante espaço, coisa que a gente não tem aqui durante o verão, durante a alta temporada a praia fica lotada, a praia fica lotada de gente e é um sufoco então galera, é isso, aqui essa pontinha da Barra Norte, por ter só esses dois prédios aqui que são mais altos, ela vai sol até mais tarde, tá galera mas é bem interessante essa obra, porque eles vão começar uma coisa bem legal, tá e eu acho que vai ser para o bem de todo mundo, tá e é isso galera, o rapaz veio aqui me falar que não podia ficar na obra claro, eles estão trabalhando aqui, mas eu vim filmar para vocês para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo e ficarem por dentro disso porque eu acho que é muito legal, muito importante e é isso galera, ontem eu divulguei as manifestações aqui em Balneário Camboriú, né, como vocês sabem, no Brasil inteiro teve manifestação e hoje eu estou divulgando para vocês esse vídeo aí que começaram as obras, né, da, aqui ó, da faixa, da extensão de areia Balneário Camboriú irá ganhar uma nova praia central essa extensão galera, se eu não me engano, vai daqui da Barra Norte até a Barra Sul, tá então, é isso, só para vocês terem noção, para quem não mora em Balneário Camboriú para quem não mora em Santa Catarina, para quem já veio aqui e para quem nunca veio mas é bom estar sempre por dentro, né, dessa cidade que eu amo e adquirir como minha, né, tem dois anos que eu estou morando aqui e eu amo essa cidade, acho maravilhosa e toda melhoria, ela é importante, né, para todos nós não só para o turismo, mas para todos nós tá galera, então é isso, segue aí a gente no canal eu vou melhorando aos pouquinhos, né, o canal, dá um joinha aí segue a gente no YouTube, tá, dá essa força e é isso galera, hoje tá um dia lindíssimo na praia tá um dia de sol, ontem choveu, final do dia a previsão de hoje era chuva, mas não choveu tá bem gostoso, tá bem fresquinho, o sol não está tão quente e é isso, dando esse início dessa obra aí da extensão da areia vai ficar tudo bem mais agradável porque o balneário Camoril precisa, né, merece então é isso galera, um pouquinho para vocês aqui da extensão beleza? quem mora aqui e quiser vir conferir eu consegui entrar ali, mas não pode mais entrar porque eles estão mexendo com máquinas, né e é perigoso, tá galera? então é isso, se inscreve no canal dá um joinha algumas pessoas na praia, fuxem no dia hoje e vamos que vamos para mais uma semana, tá? qualquer dúvida deixa nos comentários aí se inscreve que eu respondo logo em seguida beleza galera? um beijo para vocês, boa semana valeu!